Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da ZAMP, controladora e dona de Burger King, Popeyes aqui. Vamos observar os resultados do 3T23, começando aqui pela base anual. Vamos ver primeiro, 3º trimestre 2022 contra o 3º trimestre 2023, depois faremos a base trimestral aqui. Vamos comparar o 2º trimestre 2023 contra o 3º trimestre 2023, depois faremos os 9 meses e alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. Margem EBITDA ajustar aqui 100 e FRS16, ok? Passou de 7,9% para 7,2%, uma queda de 0,7 ponto percentual. Já a margem bruta passou de 64,1% para 65,6%, um ganho de 1,4 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 3,8 para menos 4,1%, uma queda de 0,2 ponto percentual. Já a receita líquida passou de 908,6 para 9,48 mil, um leve ganho de 4,3%, sempre bom ganho de receita. Lucro bruto passou de 582,8 para 621,6, ganho de 6,7%. E o EBITDA ajustado 100 e FRS16 passou de 71,5 para 68,4, uma queda de 4,3%. E o lucro, no caso prejuízo, passou de menos 34,7 para menos 38 mil, uma queda de 3,3,7. Então, observando aqui pela base anual, os números, apesar aqui do leve ganho de receita, nós aumentamos aqui o prejuízo. Então, acaba neutralizando ali o ganho de receita, que não foi tão grande. Também tivemos queda de EBITDA aqui, né? Então, vamos olhar aqui mais de um ponto de vista neutro aí. Porque o ganho de receita foi pequeno e nós tivemos queda de EBITDA e tivemos aqui também queda de lucro. Então, fica mais aí do neutro para o negativo. Vamos ver agora aqui pela base trimestral. Começamos pela margem EBITDA ajustada. Passou de 6,8% para 7,2. Leve ganho de 0,4 ponto percentual. Margem bruta 64,9 para 65,6. Ganho de 0,7 ponto percentual. E a margem líquida de menos 6,8 para menos 4,1. Um ganho aqui de 2,7 pontos percentuais. De um número negativo para um número menos negativo. Porém, ainda negativo. Já a receita líquida passou de 934,6 para 948,000. Um ganho de 1,4%. E já o lucro bruto passou de 606,6 para 621,6. Um ganho de 2,5%. E o EBITDA ajustado passou de 63,4 para 68,4. Ganho de 5,000 ou 7,9% a mais. E o lucro, no caso o prejuízo de menos 63,000 para menos 38,000. Uma redução aqui de 25,000 no prejuízo. Muito bom. Menos 63,000 para menos 38,000. Aqui está um pouquinho melhor. Apesar de que está no prejuízo ainda, a gente está vendo aqui uma redução mais significativa na base trimestral. Porém, ainda está negativo. O ganho de receita aqui não foi tão grande. Então, isso aqui é um ponto de observação de muita atenção. E tivemos aqui um ganho de EBITDA também. Então, aqui está mais para o neutro, para o positivo. Aqui na base trimestral, na base anual, está no neutro para o negativo. E aqui está mais no neutro com um pouco aqui de ponto positivo. Porém, ainda não está dando lucro. Então, aqui acaba pesando bastante. Vamos ver os nove meses agora aqui. Aproveitando, se você gosta de hambúrguer, por favor, curta este vídeo. Deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Se você não gosta de hambúrguer, ou se estiver gostando do vídeo, por favor, curta da mesma forma. Obrigado. Vamos continuar. EBITDA ajustar aqui. A margem passou de 7,1% para 6,6%. Uma queda aqui de 0,5% novamente, ok? Janeiro a setembro de 2022. E aqui, janeiro a setembro de 2023. Margem bruta passou de 63,7% para 65, ganho de 1,3 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 3,8% para menos 5,7%. Uma perda de 1,9 pontos percentuais. Receita líquida avançou de 2,5 aqui, 2,500,000 para 2,700,000. Um ganho de 174,7 aqui, 174,7 ou 6,7% a mais de receita. Muito bom. Lucro bruto, 1,600,000 para 1,800,000. Um ganho aqui de 147,000 ou 8,9% a mais. E já o EBITDA ajustado sem IFRS 16, de 183,6 para 182,8. Uma queda aqui de 0,4%. E o prejuízo passou de menos 97,7 para menos 157,000. Um aumento aqui de 60%. Então, eu havia comentado que nós tivemos avanço na receita ali nas bases, no ano alto e trimestral. Apesar de baixo ali o ganho de receita, o prejuízo estava pegando. E aqui também, o prejuízo está pegando bastante. Aumentou muito o prejuízo, a receita aumentou pouco em comparação aqui com o prejuízo. Tivemos que era de EBITDA também, ok? Então, aqui nós estamos vendo aqui pontos bastante negativos. Vamos avançar agora para outros detalhes aqui, indicadores. A receita líquida, últimos 12 meses, está em 3,800,000. Já o prejuízo está em 115,000, aqui, últimos 12 meses, prejuízo, ok? 12 meses, últimos 4 trimestres fechados. 9 meses, últimos 3 trimestres fechados, ok? No caso aqui, 2023. Com estes números negativos aqui no lucro, no caso o prejuízo, temos uma margem negativa aqui de 3%, ok? Negativa. Já o prejuízo por ação, 3T23, ficou em 14 centavos. 9 meses, 2023, está em 57 centavos. E nos últimos 12 meses, o prejuízo por ação está em 42 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$6,03. A gente tem um PL aqui negativo de 14,42, já que estamos com prejuízo, ok? PVP aqui, preço-valor patrimonial, está em 1,25. Com o valor patrimonial por ação em R$4,84, quer dizer que estamos pagando R$6,03 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, está valendo R$4,84, ok? Ou 24,7% a mais. Já o capital social realizado aqui, não houve alteração do 2T23 para o 3T23. O número de ações também permanece o mesmo aqui. Valor de mercado, R$1,600.000. Sem dividendos aqui, últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos R$46.000,7. E tem um prejuízo acumulado aqui de R$797.000,7. Já a alavancagem está em R$2,3.000, um pouco alta, ok? Isso acaba afetando o resultado financeiro líquido e, obviamente, impactando nos lucros da empresa. Vamos chegar lá já. Com a dívida líquida aqui de R$758.000,00, arredondando R$759.000,00 aqui. Dívida líquida com o EBITDA ajustado aqui, sem IFRS, ok? Últimos 12 meses, R$336.000,00. Temos a alavancagem R$2,3.000,00. Acima de R$2,00,00 é aí um pouco alta já a alavancagem, ok? Dívida líquida aqui com o patrimônio líquido, observando a alavancagem através do patrimônio líquido, está relativamente baixa, 0,6, ok? Com a dívida líquida aqui, R$759.000,00, com o patrimônio líquido, R$1,300.000,00. Então, vamos entender um pouco por que nós estamos com um prejuízo aqui, né? 3T22, 23, aqui. Vamos ver aqui de onde está vindo o prejuízo. Bom, vamos ver aqui as variações, ok? Do 3T22 para o 3T23, a receita cresceu 4,3%. Já os custos aqui de bens e serviços vendidos, os custos cresceram pouco, 0,2%. Excelente contenção de custos. Porém, aqui as despesas operacionais, elas cresceram um pouquinho também aqui na mesma proporção da receita líquida. 4,9% aqui de aumento das despesas e o resultado financeiro líquido tem sido um pouco do vilão aí da história, né? Observa aqui, estava em menos 34.000, 3T22 passou para menos 46, né? Então, já que nós observamos que a receita cresceu 4,3% aqui, os custos variaram bem pouquinho e as despesas aqui também, ok, não tanto em relação à receita, em termos de proporção, porém, o resultado financeiro líquido aqui avançou 36%. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem, porque a empresa muito alavancada pode ter mais despesas financeiras, ok? Custo aí, financiamento fica muito mais caro. Já observando aqui, 2T23 para o 3T23, a receita cresceu 1,4%. Os custos caíram um pouquinho aqui, excelente, uma queda de 0,5%, ótimo aí para a empresa. As despesas aumentaram 1,7% em linha aí com o aumento da receita, ok? Um pouquinho acima, porém, ainda em linha. E aqui também o resultado financeiro líquido teve uma leve variação aqui, observando na base trimestral. Porém, vamos ver nos 9 meses que a gente vê o impacto que o resultado financeiro líquido negativo está tendo nos lucros da empresa, ok? Vamos aqui para os 9 meses então, observando agora aqui, a receita avançou 6,7%. Tirando aqui os custos, bens e serviços, temos o lucro bruto, ok? Que avançou aqui 8,9%. E aí nós observamos que as despesas, receitas, operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, elas avançaram 9,1%. E o resultado financeiro líquido avançou 39,6%. Então acabou sendo aí um dos maiores vilões, porém, a empresa aí tem que aumentar a receita, né? A gente vê aí que não somente o resultado financeiro líquido está sendo aí o responsável pelos prejuízos da empresa, a receita precisa aumentar. Vamos ver aqui brevemente como é que estava a receita da empresa aí nos últimos trimestres. 31 de 12, 2022 estava com 1 bi aqui de receita, né? Receita caiu 31 de 3, 2023, receita aumentou um pouquinho aqui, 30 de 6, 2023. E aqui ela avançou um pouquinho também, ó, 1,4%, ok? Mas com base nos custos que nós vamos observar na estrutura da empresa, ou a empresa aumenta mais a receita, porque você colocar o foco somente em você reduzir custos, reduzir despesas, a qualidade do serviço vai ficando prejudicada, né? E os funcionários vão ficando mais estressados, com muito mais trabalho para fazer, vai crer, vai crer aquela, enfim, aquela situação de burnout bem terrível nas empresas que nós conhecemos em momentos de crise. Então, realmente, o foco aí, a gente sabe que é um segmento que tem muita competição, né? Hambúrgueres aí, principalmente. Porém, para a empresa conseguir aí, né, trazer lucro, ela tem que tomar aí essas medidas, né? Aumentar a receita, obviamente, é o melhor caminho, ó. Em 2018, aqui, a receita estava em 2.300.000, 2019, 2.800.000, crescendo aqui. 2020, aqui, já com a pandemia, né, a gente já vê os resultados aqui, ó. A receita caiu 22% e aqui já entrou no prejuízo, né? 2021, aqui, a receita aumentou, porém, ela ainda não deu lucro. 2022, também aqui no prejuízo, aumentou a receita, excelente, porém, ainda no vermelho aqui. E aqui, 2023, ainda falta um trimestre para fechar 2023, porém, estamos observando aí, né, que a empresa vem batalhando aí em relação aos custos e ao resultado financeiro, as despesas financeiras também, né, para procurar se recuperar. Então, vamos ficar na torcida. Observando aqui, então, agora, com o lucro ou prejuízo antes dos impostos, ela estava em menos 84.000,6, 9 meses 2022. E aqui já aumentou bastante, ó. Nos 9 meses 2023, aumentou para menos 125.000. E a gente vê que há uma boa parte dessa diferença aí, vamos subtrair aqui, ó. A gente vê que está relacionada a aumento aqui, né, do resultado financeiro. As despesas financeiras, ó, menos 39 e aqui, menos 41, né? Então, realmente, a questão financeira e despesas está pegando bastante. Então, aqui, com os impostos, né, mas antes dos impostos já estava no prejuízo. E aí, adicionando os impostos, aqui já ficou com prejuízo de 97.000,7, 9 meses 22 e menos 157.000, 9 meses 23. Vamos observar agora, então, um pouco do histórico do valor das ações este ano. Ela começou o ano valendo R$ 5,08. Com base na última cotação, R$ 6,03, um ganho de R$ 0,95 por ação, ou 18,7% a mais. Já observando o ano antes, ela valia R$ 6,30, com base na última cotação, R$ 6,03, uma queda de R$ 0,27 por ação, ou 4,3% a menos, ok? Nós já observamos lá os números, vamos ver um pouco dos gráficos aqui agora. Observamos aqui, 2023, aqui no comecinho do ano, valendo lá R$ 5,07. Passou a maior parte do tempo aí, estável, a partir do mês de junho aqui, deu uma subidinha, aí já com aquela da Selic também, ajudando bastante muitas empresas a subirem. Porém, não durou muito aqui, porque os resultados, muitas ações podem subir em momentos favoráveis no mercado. Porém, para que elas se mantenham na alta, ou continuem subindo, é necessário que os números sejam bons, ok? Corrigiu, aqui ela saltou. Por que que ela saltou? Vou pôr aqui na tela brevemente, ó. Zamp fecha em alta, de 14,09% sobre efeito Mubadala. Então, o que que é isso aqui, ó? Você pode fazer a pausa aqui na tela para ler, caso você queira ler, ó. As ações da Zamp, antiga BK, saltaram nesta quarta-feira, 23, fechando 5,75 por ação. Ela está explicando aqui, né, por que que as ações saltaram, vou deixar aqui na tela, você pode fazer a pausa aqui e ler, ok? Vamos voltar para os números, então, para o gráfico aqui. Então, esse foi o motivo do salto, né? Mas para que ela se mantenha aí, não pode ficar saltando sempre com notícias, né? Então, os resultados precisam ajudar. Observando mais além, vamos ver aqui agora, pelo gráfico mensal, para ver um pouco mais além aqui, ó. 2019, nós observamos que é sempre interessante correlacionar os gráficos com os números, ok? Porque os gráficos vêm dos números. Ela saltou aqui de 2018 para 2019, aqui, até o mês 3, 4, ela saltou. E depois passou a cair aqui já, possivelmente com base nos resultados do 2T19, ok? Segundo trimestre, 2019, já começou a cair. Vamos para lá, então, ver como é que estavam os números naquela época. Estamos aqui, vamos lá, 2019, aqui, 31 de 12 de 2018. Não houve grande avanço aí, na verdade, teve queda aqui de receita, teve queda de lucro e teve queda de margem aqui já no primeiro trimestre de 2019, ok? E com isso aqui, seguindo, né? A gente vê que teve queda aqui, as ações passaram a cair aqui, já possivelmente com base no 2T19, segundo trimestre de 2019, os resultados que já estavam disponíveis aqui. Então, os números confirmam isso, ó. A receita aqui teve um leve ganho, porém, ela já fechou com prejuízo, né? Já aqui, em 30 de nove de 2019, 3T19, houve ganho de receita e ela fechou com lucro aqui, porém, com uma margem baixa, 0,8. Vamos ver nos gráficos se isso refletiu de forma muito positiva. Não teve grande impacto positivo porque a situação aí ainda estava possivelmente delicada, né? A margem muito baixa aqui. E agora aqui, 31 de 12 de 2019, houve ganho de receita e houve aumento aqui no lucro. Vamos ver como é que fechou. Mas aqui, estes resultados aqui estiveram disponíveis no começo de 2020, ok? Então, aí começou a pandemia, né? Então, mesmo que tenha sido positivo aqui, os resultados vieram aí lá para janeiro, fevereiro de 2020 e a pandemia começou, né? Então, acabou ofuscando aí os resultados, aqui já caiu com a pandemia, a partir de fevereiro, março, foi a pandemia derrubando as bolsas. E ela se manteve aqui durante um tempo, aqui de 2024, 2020, mês 4, 2020, até 7, 2021, quando a Selic começou a aumentar aqui, ok? A Selic começou a aumentar e as ações começaram a cair com os mercados já antecipando os problemas que altas taxas de juros trazem aí para a economia. Além de muitos investidores saírem da bolsa e irem aí para a renda fixa, né? Que acabam aí sendo mais interessantes e mais seguras com altas taxas de juros, ok? Então, observando ali nos números, nós vemos que aqui, 31 de 3, 2020, já começou a ter queda de receita e já começou a entrar em prejuízo aqui, né? Então, ela fechou bastante tempo aqui no prejuízo e voltou a fechar no lucro aqui de novo, 31 de 12, 2021, com aumento de receita e lucro, porém, está difícil, né? Teve mais três trimestres aqui bem complicados, fechou aqui 31 de 12, a gente vê que fechou aqui 4T21, fechou aqui 4T22 também no lucro. Então, vamos torcer aí, né? Que aqui no 4T23, ela também fecha no lucro, mas tem um desafio muito grande pela frente aí ainda, ok? Observamos bem claramente os números através dos gráficos. Então, vamos ficar na torcida aí, né? Pra que a Burger King aqui, pra que a Zamp e Popeyes, pra que se recuperem, ok? Bom, é isso que eu tenho pra falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!